Tesouro Direto. Todo mundo que começa a pesquisar sobre investimentos, ou já investe, se depara com ele, sempre, a toda hora. Pois é, considerado o investimento mais seguro do Brasil, o querido Tesouro Direto, o TD para os íntimos, é um programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, a Bolsa Brasileira, para a venda de títulos públicos para pessoas físicas e de forma 100% online. Ou seja, é através desse sistema que você empresta dinheiro para o governo, em troca de juros, a um prazo determinado. E existem diversos títulos que você pode comprar. Tudo vai depender do seu objetivo com o investimento. Mas para quem está começando, existe um título que é queridinho de muitos investidores, e recomendado por muitos analistas de investimento, que é o Tesouro Selic. Acontece que ele tem diversas vantagens, especialmente para quem precisa montar a desejada reserva de emergência. Então bora que o IEF te mostra hoje como investir no Tesouro Direto Selic. E antes de começar, aquele call to action rápido para você seguir a inteligência financeira nas redes sociais e ficar ligadaço nos melhores caminhos para cuidar e investir do seu dinheirinho. Pois é, esse título é muito badalado por dois motivos simples. É extremamente seguro e tem liquidez diária. Ele é seguro porque você investe no Tesouro Nacional e não em uma instituição financeira e nem deixa guardado o dinheiro lá embaixo do colchão, né? E tem alta liquidez, ou seja, você consegue sacar o dinheiro a qualquer momento, respeitando os dias e horário de resgate. Dessa forma, o Tesouro Selic é ideal para quem precisa montar a reserva de emergência. E muito importante, ele é atrelado à taxa básica de juros da economia, a Selic, fundamental para manter o nosso dinheiro protegido da inflação. Mas afinal, como é que eu faço para investir no Tesouro Direto? Hoje é muito fácil abrir esse tipo de conta, e diversas corretoras não cobram taxa de manutenção de conta e nem para investir no Tesouro Direto. Porém, a B3 cobra sim uma taxa de custódia de 0,2% ao ano sobre o valor que exceder R$10 mil. Então, vamos começar aqui no aplicativo do Tesouro Direto, abrindo o lindão, usando as permissões para ele. Pô, legal. Então, aqui a gente já vai entrar com aquele login do Gov.br, que inclusive foi o mesmo que a gente usou lá para a declaração do Imposto de Renda. Bora lá? Coloco o CPF, minha senha do Gov.br, autorizo. Maravilha! Abriu aqui o nosso aplicativo do Tesouro Direto. Vamos dar uma olhadinha que tem aqui. Meus investimentos. Não tem nada aqui. Maravilha, porque ainda não investi no Tesouro Selic. Vamos em Investir. Quando a gente vai investir, vamos puxar os títulos que estão à venda neste momento. Nosso querido Tesouro Selic. E aí tem os outros, né? Tem um outro Tesouro Selic com investimento maior, tem os prefixados. Então, esses são os títulos que a gente vai escolher de acordo com o nosso objetivo. A gente quer aqui o quê? O Tesouro Selic, porque é o que vai ter liquidez diária. Então, vamos adicionar. Primeira vez que eu estou usando esse aplicativo. Adicionamos. Foi para o meu carrinho. Parece um Marketplace, né? Parece que eu estou comprando algum produto. Mas essa aqui é a melhor que é investimento, provavelmente, ao seu futuro. Vamos ver aqui. Bacana. Selecionei aqui. O mínimo que eu posso investir é R$130,35. Vou investir exatamente esse mínimo, que é para mostrar para vocês. Vai ser a primeira vez. Aí eu preciso escolher aqui a instituição financeira. Eu escolho uma que eu tenho conta. Escolhi a instituição financeira. Bora. Investir agora. Agora vai, hein? Aqui aparece o resumo do meu investimento, o resumo da minha compra. Bonitão. Continuar. Pedido efetuado. Pronto enviado. Agora está em processo de liquidação. Ainda não vou conseguir ver nos meus investimentos aqui no aplicativo do Tesouro Direto, porque não foi liquidado. Ou seja, a operação não foi concluída ainda. Agora é o seguinte. Eu achei muito complicado fazer aqui pelo aplicativo do Tesouro Direto. Então, eu acho mais fácil fazer pelo aplicativo da minha corretora. Navegando aqui pelo aplicativo da minha corretora. Quando eu vou lá em Tesouro Direto, olha que bacana. Já está tudo aqui. Todos os títulos iguais estavam lá no aplicativo do Tesouro Direto. Então, eu vou comprar o mesmo título, o Tesouro Selic 2026. Vou investir o mínimo. Já selecionei bonitão. Olha lá. Aqui todas as informações que eu preciso saber desse título. Iguaizinhas, tem lá no Tesouro Direto. Mais as informações de resgate. O limite, o limite de horário para investir ou resgatar. E o tempo de liquidação. Ou seja, aquele tempinho que vai demorar entre eu comprar o título e ele ser efetivado lá na B3. Bora lá. Investir. Confirmou. Foi. Investimento realizado. Agora é só aguardar o tempo de liquidação para a gente conseguir ver meus investimentos aqui na minha corretora, o título que eu acabei de comprar também. Eu achei mais fácil, mais simples e mais rápido fazer pela corretora do que pelo aplicativo do Tesouro Direto. A vantagem que eu achei lá no Tesouro Direto é que dá para você simular diversos investimentos em diversos títulos diferentes. É isso, pessoal. Agora não tem mais desculpas para não começar a fazer sua reserva de emergência, hein? E o Tesouro Direto tem outros tipos de investimentos de acordo com o seu momento de vida e objetivo. Mas isso fica lá para outro vídeo. Lembre de seguir a IEF nas redes sociais e acessar a nossa plataforma, inteligenciafinanceira.com.br. A gente se vê aqui na IEF. Até mais!